Seja muito bem-vindo à nossa jornada da baleia da gratidão. Hoje é o nosso dia nono do desafio e o desafio é bem importante hoje. Hoje você vai elogiar três pessoas. Você vai escolher que pessoas você quer fazer esse elogio e você vai falar o elogio para ela. E é importante que seja um momento significativo para essa pessoa. Então capricha no que você vai dizer. É uma maneira de você homenagear essa pessoa, fortalecer a autoestima dela, falar do teu carinho. Vai ser muito legal poder fazer isso. Vai ser bom para você e vai ser muito bom para as pessoas que você escolher também. Assiste aqui a gente cumprindo a prova e se você puder filmar um pedacinho, bater uma foto das pessoas que você escolheu para elogiar, lembra de postar nas redes sociais para que mais gente possa se contagiar com essa corrente do bem. Lembrando de marcar sempre, hashtag baleia da gratidão. A gente se encontra amanhã para o próximo desafio. Gente, hoje então é o dia dos elogios. Eu estou aqui com a Adriana, uma pessoa muito, muito, muito especial na minha vida. A Adriana trabalha aqui no meu prédio há sete anos. Já vai fazer sete anos na portaria do prédio. E tudo bem, isso é uma tarefa que muita gente ocupa por aí, mas não com a dedicação, com o amor, com o carinho que a Adriana faz. O carinho que ela tem por todos os moradores do prédio, pelas minhas filhas, sempre preocupada, sempre sabe que alguém está doente perguntando se já curou, se está bem, se está tudo certo. Com todo o carinho, com todo o cuidado, com toda a atenção, fazendo toda a diferença, alegrando o nosso dia, Adriana. O que você faz pela gente é alegrar o dia de todos os moradores. Então, eu quero te agradecer e quero te dar parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, diferenciado, que você realiza aqui para a gente. Obrigada e parabéns. Obrigada. Hoje, na Jornada da Gratidão, é o dia do elogio. E eu resolvi escolher uma pessoa muito especial para elogiar. Uma pessoa que acompanha a minha vida, indiretamente a de vocês, há 28 anos já. É a Klausa Claudete, minha cabeleireira, eu falo dela muitas vezes. Há 28 anos, essa mulher corta o meu cabelo, arruma o meu cabelo, pacientemente, em todos os horários necessários. E não é por acaso, eu vejo muitos salões abrirem e fecharem, não irem para frente o negócio. Não é por acaso que a Klausa sobrevive a qualquer crise, a qualquer dificuldade, a todos os problemas. Sempre firme, tem a ver com o empenho, com a dedicação, com o profissionalismo. E é claro com esse dor maravilhoso que você tem também, né Klausa? E eu agradeço muito, eu quero te agradecer no dia de hoje, quero te elogiar publicamente pelo trabalho fantástico que você faz. Não conheço ninguém com a tua habilidade, com a tua competência, mas principalmente pelo amor e carinho que você tem pelos teus clientes. Obrigada. Muito obrigada por existir na minha vida, eu não sobreviveria sem você. Obrigada. Obrigada. E se você puder mandar um recadinho para quem monta o negócio e às vezes não consegue ir para a frente, qual que é o grande segredo, Klausa? Carinho, dedicação, muito trabalho e muito respeito com o cliente. É o caminho. Ter muito respeito pelo seu cliente, pelo que ele quer, pelo que ele pensa, pelo que ele tenta fazer, é o caminho. Ter muito respeito com o cliente e dedicação. Gente, a gente chega aqui com autoestima nos pés e sai daqui se sentindo a mulher mais poderosa do mundo. Claudete, no Cobrasol, São José. Se você mora por perto, vem conferir, porque essa mulher, 28 anos me atendendo, essa mulher é demais. Obrigada, minha amiga. Hoje é o dia do elogio da nossa Baleia da Gratidão e eu quero aproveitar para fazer um elogio para você, Camila. Já fiz várias vezes, você já cansou de me ouvir falar isso, mas agora minha audiência vai saber também. Eu quero te elogiar pelo trabalho maravilhoso que você faz. Você é muito boa no que faz, você coloca encanto e coloca magia e tem uma característica que é muito forte em você. Eu costumo dizer que isso é nosso raio de sol aqui. Que você chega, você ilumina os ambientes. O dia pode estar nublado, o dia pode estar chuvoso, mas quando você chega, a alegria chega junto. E você tem essa marca registrada em tudo que você faz. Nas coisas que você escreve, na maneira como você interage com as pessoas, na maneira como você atende as pessoas e interage com a equipe, você é um raio de sol. E eu quero te elogiar e te agradecer por isso. Obrigada. Obrigada a você. É, de hoje.